Música Fala galera, pois bem, então ajudando pra vocês mais um episódio da nossa série de Nightmare House 2 Eu já estou me preparando psicologicamente pra isso, que o pessoal estava pedindo bastante pra me voltar com os vídeos E mesmo não dando tanta visualização quanto eu esperava, eu não ligo, eu faço porque me diverte E nós paramos nessa linda sala, essa sala adorável, essa coisa bonita Onde essa porta está lá trancada, então tem que dar um jeito de eu entrar ali Que tem aquela mancha de sangue linda Deixa eu ver o que tem pra cá, tá aberto? Não, beleza, ótimo Vamos olhar nessa outra sala aqui Eu parei bem aqui no último vídeo e eu acho que eu estou preso num puzzle Ah, agora é a clássica, aperta tudo pra ver se alguma coisa funciona Que eu não estou afim de ficar parado por muito tempo aqui Aqui, não, não PC era positivo, sai Sai, PC era positivo Tá, vamos sair aqui Nossa, essa música de fundo É muito tensa, cara Caramba, esse jogo Tá muito escuro, cara Deixa eu vir aqui Ah, não, aqui é a porta onde eu Vim no primeiro episódio lá No episódio anterior, no caso, não no primeiro Eu começo de errar as coisas Aí, para a lanterna, espera carregar um pouquinho Volta, pronto Tá fechada mesmo, né? Tá fechada É alguma coisa nessa sala Vou apertar tudo como se não houvesse amanhã Opa, achei É isso aqui? Vamos ver Ah, não, não, não Não, não fecha Que barulho é esse? Não, não, não apaga a luz Não, ó, vou botar no lugar, tá? Eu estou botando no lugar Não, ó, vidrinho Vai para o lugar, por favor Por favor Que barulho de tambor é esse? Toda vez que eu pego isso aqui dá um Pra cá, não, não é Deixa eu ver se tem tacar isso aqui no vidro, será? Deixa eu ver Ah, nossa mãe do céu Sai Ah, puta que pariu, velho Que, ah Filho da mãe Oh, bala Que bom Era um zumbi da guerra civil Ele tinha bala, beleza, né? Filho da mãe Nossa, velho, que susto Será que eu tenho que botar nesse Esse buraco aqui Nossa, eu estou vendo os comentários, né? Heitor enfiando no buraco Eita, tem que agachar nisso aqui Pega Não é aqui, não? É, tá Eu achei que eu tinha que botar esse Recipiente No pequeno furo Para tentar não ser tão obsceno Mas, é, não é aqui Eu chego perto e ele não Não acontece nada Eu tive essa intenção De achar que ele colocasse ali Tá, então eu acho que Não, 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 não piscar não Tem que esperar essa lanterna Carregar, pronto Deixa eu ter que sair Ah, tá fechada Legal pra caramba Vou ter que vir pela janela Deixa eu pegar esse aqui primeiro E botar do outro lado Que eu acho que tem que levar esse aqui Na outra sala Vambora Tá Vamos lá Abre aqui Opa Vai me subir Toma, toma Maldito Ai, filha da mãe Arrombado Ai, tem outro aqui Nossa, que susto Sai, doutor Que isso, doutor Sai, sai Eu sei que a sua vida não foi boa É muito exame de próstata Eu tava tocando na bunda de homem Mas sai, sai, sai Morre, morre, morre Tá vindo ainda Sai, sai, sai Sai de mim Arranquei a cabeça do infeliz Arranquei a cabeça do meliante E nada Continuou vivo, doutor Que isso, véi Olha o cara Tá com uma máscara de gás Deixa eu pegar isso aqui E levar a outra sala Vai Ah, que isso Tá choquinho isso aqui? Tá choquinho? Tá fechado, né Eu não sei o que eu passo Eu ainda passo nessa porta Eu até cutuco ela Pra ver se ela alguma hora Vai abrir Eu tenho essa pretensão De que essa porta um dia Vai abrir Vamos lá, vamos lá Onde é que eu boto isso aqui? Até tá no mesmo local, né Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui Ah, não bota plano Aqui Pega Ah, não Tem um ali Tem que tirar esse aqui Ó Não vai acontecer nada, tá Eu tirei Mas eu vou botar um novinho Vai ficar tudo bem Senhores espíritos, tá Vou botar aqui, tá Pronto Ó, viu Tudo bonito Acendi a luz Eu pago a conta Pode deixar Agora pra apertar aqui, será? Deixa eu ver Apertei Ah, tá, tá Não, não, não Não fecha a porta, não Não fecha a porta, véi Eu trouxe o bagulho pra vocês Eu trouxe o gerador Não, não Ah, para com isso Nossa Não Que isso, que isso Isso aqui tá puxando Desliga essa coisa, desliga essa coisa Cadê o botão? Tem que ela chegar do outro lado Tem que chegar do outro lado Tem que chegar do outro lado Desliga isso aqui Desliga 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 isso aqui Desliga Ai Ai Desliga Que isso, véi Não faz isso comigo, véi Dá pra sair pela porta ou não dá? Que maravilha Que legal Que diversão isso aqui, né Dá um prazer O doutor lá que eu falei No último episódio não aparece Ah Cria um furo aqui Na parede Eu acho Peraí Deixa eu ver É, eu acho que vou ter que passar por ali Criou esse rombo aqui na parede Deixa eu agachar É, dá pra passar por aqui Que legal Salas estreitas Por alegria Vai ser uma magia eterna Vindo pra esse lado Ó que legal Agora a mina fala E a mina fala do meu ouvido Do nada A mina aparece Falando umas palavras em latim Pra me deixar cagado Aí agora eu perco o comando do cara Eu não tô controlando O bicho tá passando O bicho tá passando E eu não tô controlando isso aqui Sai Corre meu filho Corre meu filho Dá pra mexer? Dá pra mexer? Isso, pronto Deixou a porta na minha cara Educação 100% Estão mortos, né? Vocês estão mortos Beleza, ok O médico não tá aqui não Ai Nossa, velho Eu tentei apertar o E aqui Pra ligar a TV E levantei sem querer A cadeira de roda Levei um susto agora Ah, beleza Ele trancou a porta por dentro Bacana E agora por onde nós vamos? Vamos ligar Pedir uma pizza Não dá? Não Beleza, fechado Acho que vou ter que quebrar aqui, não? Não, não é pra quebrar Beleza É, não quebra Não acontece bodega nenhuma Vamos pra cá, ué Abre Passou uma mina ali correndo, velho Tá, beleza Não quer abrir Não quer abrir Não abre, então Eu também não queria ir aí Vambora pra cá, então Tem que arrumar um jeito De entrar naquela sala Pera, eu tenho que voltar? Eu acho que eu tenho que voltar Pera, vamos ver Ah, eu acho que não é pra voltar Não tem nada nessa parte Ai, que saco Abre a portinha, minha querida Vai Pra onde eu tenho que ir Nessa coisa Oh, oh Eu vi um pss Que isso Faz comigo não Ah, será que é aqui Na grade? Deixa eu ver aqui Pera aí Ah, legal Eu adoro bueiros Os bueiros são lugares muito queridos E habitados por criaturas muito adoráveis Né, vou encontrar o que? Alguns coelhinhos ali dentro Deixa eu pegar alguma coisa pra mim subir Porque eu retardado Não consigo usar o braço Meu personagem demente Sobe na cadeira Tô ficando puto já Com esse aqui Próximo Um armário aqui pra mim não passar Derrubo o armário Derrubo o armário Fica em movimento Beleza Pode deixar Fazer o possível Vem bicho feio Vem Toma, toma Você morreu já? Isso é tão fácil Olha só Seus parceiros demoram mais Morre, morre Ai, nossa Tô gastando muita bala Tem muita bala Tô agora Vocês estão mortos, né? Beleza Agora vamos tentar seguir pra cá Olha essa mina falando latim de novo Essa filha da mãe Abriu a porta aqui Legal, abriu a porta daquele bicho Foi Meu Deus Que isso Que isso, velho Caralho Que susto Corre, 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 corre Meu Deus É sangue aqui na parede, velho Caramba Nossa Que tenso essa parte, cara Vai, vai, vai Chega na porta Chega na porta Chega na porta Ah, legal Não toco lanterna Aperto F Nada acontece Não temos lanterna Legal Que que aquela luz ali Tá tudo escuro Eu morri? Que isso, mano Eu quero uma banheira de sangue Nossa, que tenso Acho que eu vou pro próximo capítulo agora É, sempre quando eu entro em loading Vai pro próximo capítulo Provavelmente Então estamos entrando No capítulo 3 De Nightmare House E aí E aí Só ouço ruídos Ah, beleza Eu tava desmaiado, né Como de costume Sempre começam os capítulos desmaiados Aí, beleza Já foi uma coisa nada legal ali A mina abriu a porta Deixaram o machado aqui, moça Obrigado, tá Capítulo 3 Maintenance Ou manutenção Ok Somos num lugar Não tem muita engrenagem Caramba, já peguei uma arma Olha que da hora Joga a cadeira longe Essa cadeira me lembrou O filme Pesadelo Onde o cara ficava esperando Entre aspas O bicho papão chegar Esse filme é meio Tenso Ah, legal Passou um esmigo ali, hein Foi buscar o precioso Bacana Essa mina já começou A falar de novo Tá, vamos ver O que ela vai falar Alguma coisa de útil agora O hospital não permite que pacientes visitem sua área de manutenção Apenas membros treinados da equipe Pessoas sem formações ou pacientes que entram nessa área Correm risco de eletrocução Queimaduras graves Excesso de tosse Perda de membros em potencial Por favor, afaste-se agora Sim, eu estou falando Nossa No final ela Sim Eu estou falando com você Meio tenso agora, né Eu pensei que essa Piranha não tinha ligação nenhuma Pelo menos o cara falou que Aqui é só água Eu gosto da física desse jogo, cara Olha É bacana ver as coisas boiando O cara lá tinha falado que ela não tinha Que ela não tinha nada a ver Que era só uma máquina que ficava Repetindo e tinha dado problema No episódio passado E agora ela começou a falar comigo Legal, né I'm talking to you Foi uma maravilha Será que eu tenho que passar por aqui? O uracos Sai, monitor da positiva Como é que eu fiz isso, tá ligado? Não faz sentido Como é que eu consegui segurar ele? Ah, sabia Vai explodir Ahá Bingo Ah, legal Estou pegando fogo Opa Ouço Uma vaca, velho Parecia uma vaca murchindo Escrodo isso aqui Beleza Opa Pegue bala do nada Legal 20 balas É bala da osmose Elas brotam do nada Certo Acho que eu tenho que vir nessa porta Storage O armazenamento O estoque, né Onde eles guardam suprimentos E remédios E uma magnum Opa E aí, cara Você ainda está vivo Eu pensei que tinha morrido Ou algo assim Ah, beleza Você bota muita fé em mim Obrigado Não faço ideia do que aconteceu Mas estou feliz que esteja de volta Olha, eu sei que você pode vê-la Ela quer algo de você Beleza, né Só tome cuidado É aquela mina lá da mansão O resto da sala está bloqueada por entulho Deixe-me pensar Ah, sim Volte para a lavanderia Ah, lá atrás Se eu estiver certo Tem uma entrada de ar Atrás da terceira máquina de lavar Ah, ok Muito obrigado, tá Você é uma ajuda e tanto Presa na sua sala Sem me fazer bodega nenhuma Beleza Tem que voltar por aqui Legal É, logo aqui na frente Opa Não, 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 não Ouviu Aqui, ó Está aqui o filha da mãe Toma, filha da mãe E ainda vou agachar E você vai Sentir minha bunda Vou peidar na tua cara Peidei na tua cara Filha da mãe Tá, beleza Não fique em cima Entrada de ar no chão Tá, beleza Aqui é a terceira É ali Arra, achei Sai Achei Obrigado, cara Você me ajudou muito Tá cheio de água aqui já Que legal Quebra Vamos lá Entrar no bueiro Lugares muito amigáveis Tudo Sai Nossa, velho Achei que era um bicho, mano Puta que pariu É, coisa simples Era só um corpo boiado Não tem problema nenhum Encontro muitos corpos boiando Enquanto duas minhas belas passeadas Em plenos bueiros Eu adoro fazer isso É um hobby Andar por bueiros Ah, vamos lá Esse aqui não é um bueiro Esse aqui é um duto de ar Eu não sei porque eu tô falando bueiro Um bueiro onde fica rato É o esgoto E aí E aí Aqui, cheguei Ok Cheguei aonde? Beleza Vamos entrar aqui Ó, aqui Normalmente lugares escuros Tem bala Viu? Lugares escuros tem bala Eles são mais amigáveis Quanto parece Vamos tentar Abre Aqui Seneada de sobrenatural Por favor Sem nada Não dá pra pedir O jogo não gosta de mim Beleza Eu vou por essa porta Tem que descer um porão Eu não vou por essa porta Beleza Meu personagem consegue virar de lado Eu sou obrigado a descer a escada Vambora então Vamos descer isso aqui Vamos ver o que tem de bom pra cá Opa, beleza Beleza Caiu o armário É velho Não tem problema Nada de sobrenatural até agora O armário é que é velho É muito cupim Aí acontece esse tipo de coisa Beleza Não tem mais nada pra catar aqui Vamos abrir a portinha Abre a portinha Muito obrigado Ok, ok, ok Tomei dano Do que? Não sei Mas eu tomei dano Beleza, ok Vamos quebrar algumas caixas Tem item, tem item Por favor Me dá item Tá, ok, ok Oh, oh Oh, entrei aqui Nem sabia que tava aberto Ah, beleza Beleza Eu tenho que Achar o interruptor Será que fica aqui? Não, eu acho que fica ali perto, né Provavelmente Deixa eu pegar aqui E ver se aquele negócio Oh, ele é um dano chato Ih, acende minha filha É isso Pronto Tem que esperar carregar essa bodega Eu acho que é aqui, ó Ele deve ser ali Será que isso aqui vai bater em mim? Não vai Beleza Nada de ameaça Aqui, ó Aqui, achei 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 Tira esse ruim Tira esse ruim E eu tenho que achar três que funcionam Achei um já Engata aí Poroto Não, não Eu achei que era isso aqui Nossa Sinalizador, mano Que susto Beleza Vamos pegar aqui Engata aqui também Deixa eu ver se tem mais pra cá Não, não tem Tem que procurar o outro Onde é que tá essa bodega? Será que tá fora dessa sala? Ah, não, tá ali Eu achei Achei Tá aqui Cataque Lefale Cadê? Aqui Engata Puxa a alavanca Por favor Nada de sobrenatural Ok Puxei a alavanca Tá tudo ok Tá tudo de boa Tá, olha Tá tremendo tudo Pronto Luz, satisfação Alegria Todo mundo Apareceu uma mina ali Nos milésimos de segundo Eu vi que apareceu Alguma coisa ali Beleza Ok Vamos agachar aqui Ficar sem salvo É isso, povo Vou terminar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique aí embaixo no gostei E favorite o vídeo Se você apoia a série De Nightmare Rolls E quer novos episódios Eu não tenho nenhum problema Em trazer Gosto muito dessa série Mesmo que eu me cague muito Deixe seu comentário Se é favorito Se eu gostei Me siga no Twitter Se quiser não é tornei Da NGames Valeu, falou E até o próximo vídeo Comentado